Fala aí meu nome, beleza? Voltamos essa semana pra falar sobre instalação de drivers no seu computador. Se você não sabe, semana passada, tem um videozinho aqui, ó, a gente fez o vídeo de instalação do Windows 7 e o Windows 7 tem uma desvantagem comparada ao Windows 10. Tem várias desvantagens, né? Mas deixa pra lá. Quando você instala, você é obrigado a instalar os drivers, os componentes do computador. O Windows 10 ele reconhece automático e já funciona, mas o Windows 7 não. Então hoje eu vou te ensinar a instalar os drivers do computador pra você deixar o áudio funcionando, placa de vídeo funcionando, placa de rede. O que que acontece, cara? É recorrente. Só pra começar, antes de qualquer coisa, eu tenho duas definições. Eu tenho o drive sem o R, que é o drive de CD, drive de disquete. E eu tenho o driver com o R no final, que é o programinha que instala um determinado componente físico do computador. Normalmente as pessoas quando formatam o computador e colocam o Windows 7, eles botam o seguinte. Coloca o Windows 7, só que não instala o drive, entrega o notebook pra tu e tá funcionando placa de rede e não tá. Morreu. Acabou. Acontece muito, eu vi vários comentários aqui no YouTube, o pessoal falando assim, Ah, Alfredo, o cara formatou meu computador e a placa de rede parou de funcionar, não tem mais internet. Ou então o cara formatou meu computador e eu não consigo abrir mais joguinho. Isso é porque depois de instalar o Windows, você tem que instalar os drivers dos componentes físicos do computador. E eu vou te mostrar hoje isso, senão você não consegue aproveitar o desempenho máximo do teu computador. Vou te mostrar a primeira coisa, eu vou te mostrar no computador normal, depois eu vou te mostrar no computador normal do desktop, né? Depois eu vou te mostrar no notebook, beleza? Então vamos lá pra parada de enrolação. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, você tem que saber que é desktop ou notebook, é diferente de um pro outro. Se for desktop, você vai ter que descobrir o modelo da placa-mãe, que é o mais basicão. O que a gente tem que fazer? Vamos no Google pra eu te mostrar. Você vai no Google, eu boto essa placa-mãe. Placa-mãe. Quando você vê uma foto de uma placa-mãe lá no Google, vou pegar qualquer uma, tanto faz. Tem um modelozinho da placa-mãe aqui, ó. E você pode procurar pelo modelo da placa-mãe. Normalmente ele tá escrito em branquinho, em algum lugar da placa-mãe. Deixa eu abrir outros modelos aqui. Normalmente aqui na parte de baixo, tem escrito em branco o modelo da placa-mãe. Você tem que procurar esse modelo em específico pra achar o driver e baixar. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Prime A320M-K. Esse é o modelo da placa-mãe. Então você tem que ir no Google e procurar por drivers para esse modelo de placa-mãe exclusivo, senão você não consegue instalar. Vamos pegar do meu computador, que é um computadorzinho um pouquinho mais antigo. A placa-mãe dele é essa aqui, ó. Então o que você faz? Você vai lá no Google e bota assim, driver, placa-mãe, ASUS, que é o fabricante da sua placa-mãe. No meu caso é a ASUS Grifon, aqui, ó, Z87. Ele já abre o primeiro site aqui, ó. Vou abrir outra abinha. É o site da ASUS. E você vai ver de acordo com o fabricante que você tem. E ele sempre vai ter essa ferramenta aqui, ó, drivers and tools. Que é uma parte do site que vai ter os drivers pra instalar a placa-mãe. Eu clicando aqui em drivers, ele aparece pelo selecionar. Qual Windows que eu quero usar? Você vai ser de acordo com a máquina que você colocou no computador. Como eu instalei na última aula o Windows 7, então a gente vai procurar aqui, ó. Windows 7 64-bits, que foi o que eu instalei na aula passada. Ele já vai me mostrar, ó, todos os drivers correspondentes a essa versão do Windows que eu escolhi. Ah, o Filipe, mas eu não usei o Windows 7. Eu usei o Windows 10, o Windows 10 reconheceu, mas eu quero melhorar. Eu vim aqui e boto, ó, Windows 10 64-bits. É só baixar esse arquivo, cara, ó. Baixei o arquivo de VGA. Pronto. Ele começa a baixar o drivezinho. Vamos botar aqui. Da BIOS, isso aqui é outra aula que a gente pode mexer depois. Esse aqui você não vai mexer agora. Pegar o drive de áudio aqui também, ó. Já começa a baixar automático. É só clicar em download. Placa de rede. Menhuma coisa. É só clicar em baixar. O muito importante de você baixar também é o do chipset. O chipset é o chip mais importante que existe na placa-mãe. Ele que vai ser responsável por gerir e mandar em todo mundo ali. Processador, memória, placa-mãe. Placa-mãe, ó. Placa de rede, placa de vídeo. Tudo depende do chipset. Então, o ideal é que você instale o drive do chipset também, pra ele reconhecer todos os dispositivos e componentes ligados à sua placa-mãe, ok? Eles estão baixando aqui. Deixa eu só botar o do chipset pra baixar, que é pequenininho. Mostrar como é que faz a instalação. Então, abaixou o da placa de rede. Vou fazer o da placa de rede. Primeira coisa que você tem que saber. Esses drivers, eles vêm compactados. Então, você tem que ter um programa de descompactação pra poder abrir o arquivo e instalar. Qual o programa de descompactação que eu uso? Você pode usar vários. Eu uso o WinRAR. Então, nesse momento agora do vídeo, você vai pausar. Você vai lá no site do WinRAR. É só botar no Google, ó. O WinRAR. Primeiro site que aparecer, você vai lá nele. Vai ter que baixar esse WinRAR pra colocar no seu computador e instalá-lo no PC. Vamos baixar aqui, ó. Site do WinRAR mesmo, que é o fabricante, desenvolvedor. Eu não quero comprar, não quero buy. Eu quero baixar. Download. De novo, ó. Tem o buy aqui, mas a gente vai lá no download, que eu quero baixar gratuitamente, porque eu sou pobre, passando dificuldade aí. Ele já começa a baixar. O Windows, ele fala assim, ó. Você quer realmente baixar isso? Eu quero baixar. Só peço pra manter o arquivo. Eu confio na fonte. Acabou de baixar? Só você executar o arquivo. O Windows pergunta se eu quero realmente instalar. Processo Microsoft, filho. Só clicar em instalar. Ele começa a instalar sozinho. Ele mostra todas as extensões que ele pode identificar. Você dá OK. Done. WinRAR instalado na tua máquina com sucesso. Beleza? Aí agora sim você pode instalar os drivers do computador. Vamos voltar lá na tela de download do Google Chrome. E abrir o que baixou. Por exemplo, eu quero pegar esse daqui, ó. Que é o de chipset. Vou ver qual pasta que ele tá. Aqui, ó. Dois cliques em cima. Aparece a publicidade do WinRAR, é claro. Falando que você pode comprar se você quiser. WinRAR, patrocina mais. Fechou aqui, ó. Só extrair. Extract to. Que ele vai extrair pra pasta onde você baixou o arquivo. Dá Extract. Você pode escolher pra onde você quiser. Mas por padrão já vai ser na pasta onde o arquivo tá. Ah, Alfredo, mas eu já sei isso. Tudo bem, cara. Você já sabe. Mas tem gente que não sabe. A gente tá aqui adotando, aplicando. Porque a pessoa ajudando, fazendo isso aí que eu tentei falar. Só dá OK. Descompactou. O arquivozinho tá aqui, ó. MEI. Foi o do chipset que eu acabei de instalar. Eu não vou fazer todos. Eu vou fazer só esse. Vou te dar o abuso pra todos, tá? Abrindo a pastinha. Você vai ter outra pastinha. Normalmente acontece isso. E você tem aqui outra coisinha pra você descompactar, cara. E olha lá, ó. Descompactei meu bagulho de novo dentro dessa pastinha. Vamos lá. Dá OK. Pode acontecer de ter várias partes em despasta. Você vai lá e descompacta. Quando eu sei que eu não vou descompactar mais. Eu tenho esse arquivozinho de setup. Esse arquivozinho de setup. Tá vendo que ele tá com uma coisinha diferente? Ele tá com um símbolozinho diferente? Esse setup, que é considerado um aplicativo, ó. Os outros tem BIM. Então, o que é aplicativo, ele é o programa que vai realmente instalar o driver do chipset da placa-mãe. Todos eles são assim, ó. Eu vou abrir os outros pra você dar uma olhada, ó. O da placa de rede aqui. Vou descompactar ele. De novo, ele tá lá na pasta do download do Windows. Só dá OK. Ó, foi. OK. Vou lá na pastinha de download do Windows. Tá aqui. Pronto, ó. Intel, que é a placa de rede. Dois cliques. Dois cliques de novo aqui. E agora, qual que eu procuro? Eu procuro o correspondente ao instalador. Qual que é o instalador? A do setup. Tá vendo? Sempre vai ter um arquivozinho desse um pouquinho diferente, que é o de setup. Que é o de instalação. É esse que você tem que instalar. E você tem que fazer esse processo pra todos os dispositivos do seu computador. Alfredo, quando eu sei qual dispositivo que eu tenho que parar de instalar? Quais você tem que instalar? Chipset, áudio, placa de rede, placa de vídeo. Esses quatro você tem que instalar. Ah, e as USBs? Não precisa, porque quando você instala o chipset, ele já reconhece as USBs também. Já reconhece SATA. Todos os periféricos do computador. Então, só lembra. Chipset, placa de rede, placa de som, placa de vídeo. Instalou os quatro, seu computador tá OK. E esse daqui é o modelo para desktop. Pra notebook, é um pouquinho mais simples. Porque todo notebook, ele tem um modelo do notebook. Então, você vai lá atrás do computador. Vou te mostrar aqui a fotinha. Eu usei a fotinha da placa mão pra você ver. Vou te mostrar aqui a fotinha do notebook. Você bota no Google lá o notebook, se você não sabe o que é. Número de série. Já apareceu ali o primeiro caminho. Quando você vê a imagem, ele vai te mostrar várias imagens. Normalmente, na parte de trás do notebook, tem escrito o modelo do notebook. Aqui, ó. Product Number. Esse aqui, ó. Product Name é o de cima. Esse daqui é o número de série. Alguns fabricantes usam o número de série. Outros fabricantes usam o modelo do notebook. Aqui em cima, ele sempre vai ter Product Name, que é o nome do notebook. Qual o modelo do notebook? Você sempre procura pelo modelo do notebook. Então, ó. Meu notebook é da Dell. Aí você vai lá no site da Dell e bota assim no Google, ó. Driver Dell. Que ele vai direto lá, vai procurar Support Dell, que é onde tem os drivers. Você vem aqui, ó. Support Dell Brasil. Vou abrir o da Dell. O notebook é da Dell. Eu vou mostrar ele. E você digita aqui o número do seu notebook. Qual é a palavra-chave que você vai digitar? O modelo do notebook. No caso da Dell, ele tem um tal de Service Tag. Quando você vira a partezinha de trás dele, ele tem lá escrito esse Service Tag. Você pode botar aqui ou pelo modelo, ou pela palavra-chave, ou pela Tag de Serviço, que é a Service Tag dele, que vem escrito lá atrás. Ah, mas o meu notebook, Alfredo, não é da Dell. Pode fazer o da LG, por exemplo. Digita no Google Driver LG. Mesma coisa, ó. Software and Drive da LG. Vamos ver como é que é o da LG. Mesma coisa. Você vem aqui, digita o modelo do seu notebook. Ah, mas eu não achei. Procura na mão especificamente aqui. Ah, Alfredo, mas eu fui no site da LG e eu não achei também. Você vai lá no Google e bota assim. Então, Driver LG e o modelo do notebook LG que você comprou. Ah, mas o meu é da Samsung. Vamos ver o da Samsung, ó. Driver Samsung. De novo, ó. Central de download da Samsung. E você vai catar aqui qual é o modelo do seu notebookzinho aqui. Eu quero ver aqui, ó. Eu quero o PC, o computadorzinho. Eu quero o notebook. Tem as duas versõezinhas. Você pode procurar em cada uma delas e ver se você acha o seu, ó. E aqui tem os modelos. Ah, não quero esses. Eu quero ver mais. Tem o modelo pra você poder baixar. O processo é exatamente o mesmo. Você vai fazer download da placa de rede, placa de áudio, chipset e placa de vídeo. Mesma coisa. É só digitar o modelo aqui, ó. E ele vai aparecer o download. Igualzinho o processo desktop. Tem que descompactar. Tem que instalar. Lembra. Sempre procura o arquivo setup que é o que realmente vai instalar o Drive. Deu pra aprender alguma coisa? Vale você dar um joinha aí, um gostei, pra ajudar o YouTube a me patrocinar. Valeu? Quando você olhar o vídeo de instalação, você já sabe como instalar o Drive. Tranquilo? Valeu, pessoal. Mais uma aula semana que vem a gente volta. Não se esquece. Curte o negócio aí. Compartilha com os amiguinhos. E bate a sinetinha aí pra você poder ser avisado quando sair coisa nova. Só uma coisa. Ajuda o pessoal que quer tirar dúvida. E às vezes tem dificuldade de responder aqui no YouTube. Às vezes não dá pra botar link, foto. Me segue lá no Instagram. Que no Instagram eu consigo tocar uma ideia com você melhor. Você pode mandar foto, pode mandar áudio. Eu posso te ajudar. Porque eu posso usar o seu problema pra gerar conteúdo pro canal. Então eu vou botar aqui o meu perfil Instagram. Que é alfredojuniorprof. Você vai lá. Me indiciona no Instagram. Me segue. Sei lá o que você vai fazer. Que aí fica mais fácil eu trocar uma ideia com você. E a gente conversar e gerar mais conteúdo. E eu poder te ajudar. Beleza? Não se esquece disso. Compartilha e lembra. A gente tá com a série resolvendo o seu problema. E tá com a série de questões de concurso. Estão sendo feitas aí. E a gente vai começar essa brincadeira. Falou, valeu. Agora tá perto do Natal e do amoroso. Então feliz Natal e feliz amoroso. E aí